Olá Umbanda, olá meu irmão, tudo bem com você? Eu espero, como sempre que sim, eu sou Renato Tchallian e seja muito bem-vindo a mais um Devaneios de Umbanda. Se por acaso você acabou de chegar, você não conhece a gente, bem-vindo, esse canal é um canal de Umbanda e religiosidade, dá uma chance para a gente, se inscreve aqui no canal, clica no sininho que tem ao lado aí, para ser notificado cada vez que a gente subir um vídeo e espero que seja relevante o nosso conteúdo que te traga coisas boas, essa é a nossa intenção aqui no canal. E para você que já é da família Devaneios, sinta-se abraçado de antemão, que aliás, um comentário rápido, é uma delícia estar perto de cada um de vocês, sentir cada um de vocês, responder cada um de vocês, cada vez que eu recebo um e-mail, cada vez que eu recebo uma mensagem, não consigo responder como eu gostaria, não consigo mesmo, infelizmente, mas nem por isso eu deixei de ver e vou responder, tá? Então, é uma delícia ainda quando eu tenho o prazer de encontrar algum de vocês pessoalmente, poder dar um abraço em vocês, poder receber um abraço de vocês, acho que esse é o mais importante, poder receber todo esse carinho, que eu não sou nem um pouco merecedor, na verdade, e ainda assim você o faz, é maravilhoso isso, tá? Minha gratidão, de antemão. Bom, hoje a gente vai falar do... Por que desenvolver mediunidade? Por quê? Vou mais além. Quem não é médium da corrente, quem não faz parte do dia a dia de uma comunidade umbandista, faz sentido desenvolver? Tem precisão de desenvolver? Interessa o assunto? Vamos lá? Olha a carona aqui chamando. O nosso bate-papo aqui, ele é sempre... como se você estivesse aqui ao meu lado, certo? Então, eu converso com você, como se aqui você estivesse, é muito simples, não tem dor de cabeça nenhuma. Então, para aqueles irmãos que se preocupam, que eu estou dirigindo e tal, por favor, não se preocupem, a minha atenção está para o trânsito, tá? De verdade. Peço de antemão desculpa para uma irmã que falou, ah, eu tenho labirintite, eu fico com tontura grave em outro lugar. Desculpa, irmã, prometo que eu vou voltar a fazer algumas gravações em espaço fechado. É que o tempo que eu tenho é esse, para trazer alguma mensagem, é no caminho para o trabalho. Então, me desculpa, por favor. Enfim, vamos lá. Desenvolver. Por que me desenvolver? A Umbanda é uma religião mediúnica. E a forma de mediunidade mais comum dentro da Umbanda é a mediunidade de incorporação. Não é a única, mas é a mais comum. Existem diversas formas de mediunidade. A de incorporação, a de psicografia, a de psicofonia, a de clarividência, de vidência, de clareaudiência, e assim por diante. São diversas, diversas, diversas formas de mediunidade. Eu citei que só... A intuição, a intuição é uma forma de mediunidade. E daí, quando alguma coisa te leva para a Umbanda, quando você chega lá... E eu vou arrumando aqui o suporte enquanto eu falo com vocês. Quando alguma coisa te leva para a Umbanda, você... Um dos objetivos principais no começo é desenvolver mesmo. É desenvolver. Desculpa aí, tá, gente? É desenvolver, é querer incorporar, querer receber as suas entidades. Então, vamos falar um pouquinho da mediunidade de incorporação. O preparo para essa mediunidade é o desenvolvimento. O que ocorre de diversas formas. Tem casas que os filhos ficam girando, tem casas que os filhos ficam parados. Mas tem uma coisa que poucas casas fazem. E que eu acho fundamental no desenvolvimento de um médium. Que é o desenvolvimento teórico do médium. Como, Renato, o desenvolvimento teórico? Através do estudo. Através de compreensão, de leitura de livros. Por que que um orixá é um orixá? De onde que veio o termo orixá? O orixá da Umbanda é igual ao orixá do candomblé? O entendimento é igual ao do candomblé? Por que que temos o sincretismo? O que é a Umbanda? De onde que veio a Umbanda? Ah, veio lá da África. Não, não veio da África. Veio do Brasil. Quais foram as entidades que se manifestaram para organizar a Umbanda enquanto religião? Ah, e antes? Já tinha manifestações mediúnicas? Sim, já existiam manifestações mediúnicas. Então, o desenvolvimento teórico também é muito importante. Inclusive, para você saber o porquê que você desenvolve daquela maneira. O porquê que você gira quando cantam os pontos? O porquê que você fica parado quando cantam os pontos? Ou não canta ponto? Por que que não canta ponto? Entendeu? Assim, porque sendo a Umbanda uma religião sem dogmas, sem verdades absolutas e inexplicáveis, sendo que tudo tem um porquê na Umbanda, esse tipo de leitura, esse tipo de estudo, esse tipo de bate-papo é a melhor forma para você aprender para entender aquilo que você está fazendo ou porquê que você está fazendo para você não ficar lá perdido fazendo o porquê que os outros estão fazendo. Também, o desenvolver da tua mediunidade é uma excelente forma de você se conhecer melhor, de você passar a se compreender melhor, no desenvolvimento, os teus medos, as tuas frustrações, as tuas mágoas, tudo é externado, tudo é jogado para fora, com uma limpeza, uma purificação interna. Então, isso muitas vezes, depois do desenvolvimento, na incorporação já, uma entidade que trabalha isso no começo perfeitamente, é incorporar com o Exu e Pomba Gira. Eles pegam essa caixa tua de segredo lá, que está guardadinha, e externam isso para fora, jogam e falam, ah, não precisa disso, viva leve a tua vida. É uma das funções, tá? Do Exu e da Pomba Gira. Mas, enfim, é uma forma de purificação interna, você passa a se conhecer, você passa a buscar o auto melhoramento contínuo, né? Evolução permanente, contínua, podemos chamar assim. Evolução... É, não pensei nem o nome melhor. Então, assim, você passa a se dedicar mais para o sagrado, a tentar se compreender melhor, enquanto ser humano, para onde eu vim, quem eu sou, para onde eu vou. Então, você começa a ter indagações que antes você não tinha, para compreensão mesmo. Então, isso trabalha o teu externo de compreender o irmão, se colocar no lugar dele, ter menos raiva, ter mais entendimento, mais perdão. E isso é perfeito. Então, o desenvolver, entre outras tantas funções, ele serve para isso. O desenvolver tem função terapêutica. O desenvolver tem função até curadora. Até curadora. E o que é, de fato, o desenvolvimento? O desenvolvimento, eu vou arrumar de novo o celular com licença, o desenvolvimento, ele é aquele momento no qual as entidades estão lapidando você para que elas consigam incorporar em você de uma maneira plena, de uma maneira homogênea, da maneira que deve ser a incorporação. Como é que se dá a incorporação? Se dá através do acoplamento áurico, tá? Então, é através do acoplamento áurico, através da... A entidade jogando a luz dos chakras dela em conexão com os teus chakras no teu campo mediúnico. Então, é por isso que quando a entidade chega e vai embora, tem aquele solavanco da chegada e o solavanco de ir embora. É por conta desse... Dessa aproximação. É por conta desse acoplamento e desse acoplamento áurico. Só que para a entidade poder colocar a energia dela em você, a vibração dela em você, você tem que estar em condições para isso. E você só estará em condições para isso passando pelo desenvolvimento. Porque nós somos imperfeitos, nós temos diversas falhas, e a nossa vibração aqui nesse plano é muito baixa. Não porque a gente é ruim, é porque é a vibração do planeta Terra mesmo, não tem jeito. Então, quando a entidade vem, ela já tem um rebaixamento fluídico natural dela, um rebaixamento vibracional, para que ela possa vir em você. Então, o mínimo que a gente faz é nos prepararmos para receber o máximo de luz possível na entidade. E para isso, a gente tem que dar o máximo de campo possível para isso. E como é a forma? Desenvolvendo plenamente a nossa mediunidade. Fazendo preceito, fazendo banhos de defesa, banhos de ervas. É toda uma forma de a gente estar equalizado num nível vibracional muito bom, para poder receber a entidade. Então, o desenvolvimento serve para isso. Para te preparar, para que você esteja apto, na plenitude, de receber a luz da entidade como ela merece, como deve ser, tá? Então, o desenvolver serve para isso. Se você, por acaso, Ah, Renato, estou na Umbanda há 20 anos. Desenvolvi 20 anos e não incorporo até hoje. Tudo bem se não são todos os médios que têm a mediunidade de incorporação. É muito comum também, não se preocupe. Existem diversas outras formas de mediunidade, tá? E até diz, né, as teorias evolutivas falam que a incorporação, ela, num próximo passo evolutivo, ela vai cair em desuso também. Porque a entidade vai conseguir se comunicar por outros meios com a gente. Olha que legal isso. Dá até para a gente falar mais sobre isso em outro vídeo. Entendeu? Assim, antigamente, incorporação inconsciente. Aí veio não precisando mais. Corporação consciente, semiconsciente. Não vai precisando mais. No futuro próximo tem mais um passo. Enfim. Agora, para aquele médium, para aquela pessoa que não é frequentadora, que não pensa em vestir o branco, que não tem a intenção de trabalhar constantemente, porque incorporação é treino também. Você tem que estar no dia a dia, na corrente, incorporando. É que nem nadar, andar de bicicleta é a mesma coisa. Se você não treinar, perde a afinidade. Então, se você não é médico, se você não pensa em seguir, a primeira pergunta que você deve se fazer. Tá, eu quero desenvolver. Para quê? Para quê? Para trabalhar em casa? Quando te der vontade de chamar o branco velho para tomar um café? Você pensa isso da espiritualidade? Eu tenho certeza que não. Então, a gente sabe que não é uma brincadeira. É uma coisa séria. Desenvolver para... Para isso que a gente falou, de externar esses sentimentos e se melhorar enquanto pessoa, perfeito. Vou mais além. Tem muitas casas que permitem isso e que fazem desenvolvimento mediúnico para quem não é médium da casa. e se for o caso e você encontrou um lugar desse, perfeito. Vá lá, desenvolva. E tomara que durante esse processo a Umbanda te toque lá no fundo e que você entre na corrente. A Umbanda precisa sempre de trabalhadores com muita vontade de trabalhar. mas reflita sobre essa necessidade. Veja se é isso mesmo que você pensa, que você quer, enfim. Esse vídeo já ficou longo. Eu vou falar sobre esse assunto mais especificamente num outro vídeo. Daquela pessoa que não é médium, nem pensa em ser, se faz sentido ela desenvolver. Aí a gente aprofunda um pouco mais o tema. Mas enquanto isso eu faço uma reflexão do porquê que eu quero. O que vai mudar a sua vida fazendo isso. Tá bom? Então é isso. Ficou alguma dúvida, alguma sugestão, alguma orientação? Talvez, por favor, eu quero aprender junto com cada um de vocês. Então, se gostou do vídeo, curte, comenta, compartilha. Deixa aí a gente saber como é que funciona na tua casa, como é que é a estrutura. É, é muito gostoso. Muito gostoso mesmo. Tá bom? Então, meu irmão, minha gratidão. Minha gratidão mesmo. De novo, sinta-se abraçado. Meu axé, meu saravá e um grande, um grande, um grande, um grande abraço.